Bom dia, preciosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. São 11 horas da manhã agora e eu vou começar a viver agora. Quase, porque eu tenho que editar um vídeo e demora, né? Eu vou gastar em umas duas, três horas. Tô sozinha em casa, preciosa! Papai foi pra igreja junto com o Gael e com a Melodia. Porque todo ano na igreja que o papai vai tem um negócio lá, que eu não sei o nome, mas é tipo uma recriação pras crianças, entendeu? Todo dia tem escola dominical, né? Mas aí toda essa data aqui, no caso hoje, tem essa reunião que reúne todo mundo, faz showzinho, brincadeiras, enfim. Papai foi lá na igreja com eles. Papai é de ônibus. Eu enchi o saco dele. Eu falei pra ele, amor, não vai. O que você vai de ônibus? É uma hora e meia, mas... Não, uma hora, vai. É uma hora de ônibus, não vai. Tem que andar depois até a igreja. Depois tem que voltar andando com essas crianças. Não vai, não vai, não vai. Aí ele falou, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Faz tempo que eles não vão na igreja, não sei o quê. Tenho que ir. Eu falei, então tá bom, você vai de Uber. E ele foi de Uber, preciosa. Ele ama a igreja que ele frequenta. E as crianças também gostam muito. Então foi, entendeu? Foram lá de Uber. Daqui até lá, aí ele falou que vai ver se na volta ele volta de Uber, ou se alguém vai passar por aqui, da carona, enfim. Aí ele vê como é que vai ser. Aqui a casa tá uma bagunça porque ontem eu não fiz nada. Não limpei a casa, né? Então tem muita louça suja e hoje eu preciso fazer comida. Então hoje vai ser isso, preciosa. Eu preciso limpar a casa, a casa inteira. Guardar roupa dobrada, tirar roupa do varal, arrumar a sala. E aí, tá gostando da qualidade do vídeo? Precioso celular novo, honey. A minha equipe aqui de filmagem, entendeu? Tá arrasando. Obrigada equipe, obrigada a vocês. Para, vai. Preciosa. Deixa eu falar uma coisa. Em questão da baby Jade estar, não tá engatinhando ainda, primeiramente, preciosa, a gente não pode comparar nosso filho com o filho do vizinho, né? Cada criança tem seu tempo pra fazer as coisas. É igual todo mundo. E tudo na vida. Tudo tem seu tempo. Cada pessoa é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, assim, teve um comentário falando que já era pra baby Jade estar andando, entendeu? E, preciosa, todos os meus filhos andaram com um ano, um ano e dois meses, um ano e três, quatro meses. Começaram a andar mesmo com essa idade. E a partir de um ano, né? Então, assim, cada um foi no seu tempo. Cada um foi diferente. A Clarice, na idade da Jade, ela já engatinhava. Ela não... Eu não lembro dela levantar, não. Pegar nas coisas. Mas ela já tinha uma vontade de rir, de mexer, de fuçar. Porque a bichinha é uma pipoquinha, né? E a Jade, não. A Jade, ela não gosta. Ela faz escândalo. Ontem, eu tentei brincar com ela, colocar... Nossa, mas ela fez um show. Ela não gosta. Ela fica nervosa. Ela se joga, querida. Vamos ver se ela vai fazer, se eu vou filmar. Ela fica se jogando com raiva e chorando e esperneando. Folgadinha mesmo. Bichinha preguiça. Então, assim, eu conversei com um pediatra, que é um amigo meu, pelo WhatsApp. E ele falou o seguinte, que até 11 meses é o limite para a criança começar a engatinhar. E que tem crianças que nem engatinham, nem rastejam. Elas simplesmente começam a andar. É mais difícil acontecer, mas acontece. Aí ele falou, pode ser que isso aconteça. Ou pode ser que ela tem dois meses, né? Mais ou menos, para começar realmente a engatinhar e estar dentro do prazo. Se passar disso, tem que levar no pediatra e verificar qual o motivo do atraso do desenvolvimento dela. Entendeu? Mas é isso. Então, ela está no prazo. Ela é agitadinha, ela gosta, sabe? Eu não sinto motivo para me preocupar com isso. Mas eu quero que ela engatinha. Porque eu quero que me embabe em gatinha e tudo mais. Inclusive, tinha uma preciosa que ela comentou que o filho dela tem sete meses, eu acho. E já tem dois dentinhos embaixo. O Gael, com quatro meses, ele já tinha dentinho. Quatro meses o Gael já tinha os dois dentinhos aqui, ó. Apontando. Não grandão, né? Já saindo da gengiva com quatro meses. E a baby Jade está com nove meses e ela ainda não tem, entendeu? O dentinho dela não saiu. Está começando a sair agora. Ai, quando eu dou o papazinho assim, a colherzinha bate. Hum, que gracinha. Eu tenho agonia do barulho, mas é uma gracinha. Vou fazer uma vitamina de banana para tomar café, preciosa. Vou tomar café, vitamina de banana, porque a banana vai estragar. Porque eu comprei bastante e ela já está toda pintadinha. E você quer vitamina? Eu não acredito nisso, sua zoiuda. Hum, eu vou dar vitamina para você. Linda. Ai, só está nós aqui, as meninas. Eu, Clarice e Baby Jade em casa. Papai e Gael foram passear na igreja. Ai, acho que lá para umas duas horas da tarde, eles voltam. Ai, cuidado. Não, 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 não. O que é isso? I guess I know. Eita, coizad, coizad. Mamosa, né? Jogajal, a Jogajal. Tá gostoso? Jograva, ele, coi. Olha, mamãe, eu tô comendo na igreja aqui, ó. Oi, ó. Tá? Tá vendo? Acabei de pegar. Você tá repetindo? O quê? Você tá repetindo na primeira vez? Oi, Rafa. Oi, mamãe. Eu não tô comendo. Eu não tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Não tem nada. Irmãos. Tem outras agora Vamos, vamos construir Vamos na outra Tem demora Sei que o Senhor está aqui Ufa! Achei preciosa Nossa, tá sujo esse liquidificador Preciso limpar Olha só como ela tá bem pintadinha, tá vendo? E aí, pra estragar é rapidinho, né? Eu vou colocar acho que umas três ou quatro E vou colocar maçã também Porque eu adoro banana com maçã E um pouquinho de leite em pó Leite normal, né? E leite em pó também Vocês sabiam que a banana preciosa Tem coisas que diminuem a ansiedade, a depressão? Eu vi um médico falando esses dias No vídeo lá no Kalei Achei interessante Hashtag fica a dica Disse que todo mundo tinha que comer pelo menos uma banana por dia Pronto, preciosa Banana Aveia Açúcar E maçã E... Como é que o nome diz esse negocinho aqui? Farinha láctea Porque tá aqui há tanto tempo Vai acabar estragando também Não, não vai estragar porque a variedade eu acho que é 2022 Mas enfim Vou usar tudo aqui Vou bater tudo isso aqui Porque eu sou ousada Tá tão doce a banana Que eu acho que nem precisava pôr açúcar Eu gosto de tomar café de frente à janela Preciosa Dois mil anos depois Você foi trabalhar na igreja? Foi! Você trabalhou lá na igreja também, mocinha? Foi bom! E gostou? Foi bom, foi bom, foi bom Tá descendo, garoto Deixa lá Melodia, você gostou? Então tá bom, né? Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom, foi bom Olha quem chegou Quem chegou É isso aí E aí o bonitinho me voltou de ônibus, preciosa E aí, preciosada Não tem problema Nessa canta Dá um tapa Bota um espaço aqui, ó Livre, ó Isso, na lataria Fogadinha, lá Olha o brilho, olha o brilho É, sua oleosidade, né? Papai foi Não, papai foi, voltou Chegou agora, preciosa Aí falou assim pra mim ainda, ó Ah, é... Eu falei pra ele Voltou como? Aí ele falou De ônibus Eu falei E o pezinho? Qual foi a resposta? Não lembro Foi assim Foi assim O pezinho tá melhor do que muita gente Que tá com o pé bom Debochado Indireto aí, ó Debocha Indireto Gostou de tudo, mamãe Você gostou do passeio? Eu gostei Que bom, meu pincelho Já fui até aqui Naquela loja de comprar doce Papai depois da igreja foi numa loja de comprar doce É? A gente comprou uma garrafa de água Olha lá, ó Cadê? Ah Eu não vi Que bom, né? Vocês estavam com sede? Eu já subi água com o Dael Que bom, né? Que bom, né, meu amor? Eu já saí e esqueci da água Por aí, por aí Você fez lá na igreja? Esse não é o meu Esse é o do Dael Ah, minha princesa linda O meu eu fiz aqui desse lado vermelho E esse aqui é o marrom E eu peguei o verde E aí o vermelho e o marrom E eu qual cor? E aí, preciosa, qual cor que deu, hein? Verde e marrom? Verjo, marrom e vermelho Deu verde ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊChÊÊ elas falaram ver elas são muito inteligentes né mas aqui é o resto que o Gael pintou com verde e azul é minha vida preciosa olha o tanto de louça e o papai está com a mão na massa e o papai vai ficar responsável pela louça hoje você tá bom para pegar ônibus falei para vir de uber a pessoa vai lá vai de uber e volta de ônibus nossa vida e como é que foi já são 8 horas da noite agora são 8 horas da noite e eu só fiquei editando o vídeo agora pouco terminei acho que era umas 6 horas aí eu simplesmente não fiz nada porque editando vídeo para toda hora para cuidar da Clarice e da Jade eu tava ficando doido pensei quer saber eu largo tudo vai ficar tudo aí não vou fazer mais nada isso porque eu tava comigo mesma pensando eu vou limpar a casa e vou editar o vídeo e quando o Ney chegar com as crianças já vou ter feito tudo vamos lá correr atrás do preju né pelo menos amanhã a casa amanhã se limpa aí eu fico mais relax E aí 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 Oh, is it love? 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 Legenda Adriana Zanotto Tô vendo se tem uma massa de bolo aqui pronta Eu vou fazer agora Ah, tem essa Hummm, lembra dessa preciosa de coco cremoso? Eu ainda não fiz Mas olha só o que eu achei perdida aqui Hummm, difícil a escolha, hein? Eu vou fazer essa aqui Vou deixar essa daqui pra depois Eu acho que essa daqui é boa, sabe? Só que como as crianças vão querer comer Eu acho que eu prefiro fazer isso Que é certeza que elas vão gostar, entendeu? Que elas vão comer, aquele ali não é certeza Tchau Tchau Vou fazer o franguinho agora Porque olha Vou fazer esse frango aqui, olha É coxa Aí eu esconderei no micro-ondas Porque tava congelado Esqueci de tirar do pacote Aí sabe o que eu ia falar? Quando eu coloco no micro-ondas Eu não posso descongelar no micro-ondas, né? Porque fica ruim, né? Quando eu descongelo no micro-ondas Às vezes já cozinha, né? Junto Mas eu descongelo no micro-ondas Eu coloco naquela função, sabe? Que é pra descongelar E não fica não cozido Fica normal Deixa eu abrir aqui Que aqui a embaladinha é chique Ela abre com um negocinho aqui, ó Já abre e fecha Hummm, tá difícil Aê Coxinhas de frango Olha, preciosa Eu vou temperar elas Eu vou lavar Temperar E vou fritar Eu queria assar Queria Até uma preciosa falou assim Ai É, tempera E coloca na maionese E bota pra assar Perfeito Deve ficar uma delícia Pensei Eu vou fazer isso mesmo Mas não tem maionese aqui E aí eu tava com vontade De comer elas Coxinha mesmo Então eu vou fazer como dá Vou só temperar E colocar pra fritar no azeite Eu vou fazer como dá Olha quem cuidou Ai, Tintia é linda Nossa Tintia Ai, não estou bem Tudo É linda, você está do jeito Não é fazer o que Fazer o que Fazer o que Tchau Processando Que gostoso Tchau Ai, que Vou cortar uma manguinha Para dar para ela Vai lá, papai com ela Enquanto isso Para o papai dar para ela Enquanto isso O frango vai pegando um gostinho Porque se fritar agora Ele fica sem gosto O tempero não pega Então vou cortar aqui uma manguinha Está docinha Porque ela está bem madurinha Cheirosa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 brincando, correndo, chorando, reclamando eu preciso estar sempre atenta pra saber o que tá acontecendo, né então eu não gosto mas muitas e muitas vezes eu sempre deixo um vídeo de alguém que eu gosto rolando enquanto eu tô lavando louça por exemplo, eu gosto, entendeu principalmente quando as crianças estão aqui quietinhas, é cansativo vai ser sempre cansativo vai ser sempre estressante, mas vai ser frustrante se você não cuidar de você, se você não comer bem, se você não reservar um tempinho minúsculo pra você seja fazer o que for, ouvir uma música que você gosta seja fazer um exercício mesmo, comer bem, beber água, dormir direito entendeu, você precisa fazer isso, em vez de ficar perdendo tempo rolando o facebook rolando o instagram ou vendo alguma coisa que não vai te acrescentar nada no seu dia a dia cuida de você preciosa vai ser corrido, vai ser agitado, mas pelo menos a noite você vai deitar em paz sabendo que você fez a sua parte conseguiu fazer os seus deveres que às vezes acontece isso a gente fica perdendo tempo nas redes sociais e acaba esquecendo de fazer o que tem que ser feito né, bebê organiza a sua rotina pra você conseguir isso é o que eu tô tentando fazer agora eu preciso conseguir acordar mais cedo antes das crianças acordarem pra eu conseguir fazer o exercício mais tranquilo porque eu fiz exercício com a Clarice no meu pé você não tem noção da loucura que foi mas eu fiz eu dancei porque é o que eu gosto de fazer entendeu então dancei coloquei o videozinho da coreografia lá dancei bebi água durante o dia comi o mais saudável que eu consegui né eu acho que eu não comi direito ainda mas eu comi bem não comi porcaria né então tô mais tranquila e é isso preciosa não tem muito o que fazer é loucura mesmo inclusive a cozinha tá limpa mas eu queria passar pano no chão olha ali o tanto de roupa que o papai tirou hoje do varal pra dobrar a sala aqui onde eu tô tá uma bagunça o meu quarto tá mais ou menos mas aqui a sala tá uma bagunça o quarto das crianças já tá uma bagunça porque tem bastante roupa lá em cima eu coloquei as roupas em cima do ursinho porque tem roupa dobrada das crianças em cima do ursinho no chão porque na cama eles estão deitados né aqui tem essa roupa aqui tem mais roupa pra lavar tem roupa no varal então preciosa é uma coisa que não para entendeu amanhã tem que acordar cedo é loucura é assim a pessoa entra a pessoa entra pra interromper as coisas dos outros né deixa eu dar uma dica aí também não quer aparecer tá sem maquiagem fala logo eu vou mostrar você rindo da debochando uma boa dica pra começar o dia é começar o dia lendo alguma coisa é lendo alguma coisa lendo a bíblia por exemplo né muita gente tem a bíblia lendo a bíblia uma passagem ou lendo qualquer coisa assim que seja que acrescente na sua vida uma coisa útil que te acrescente porque você começar o dia vendo vídeo redes sociais parece que o seu cérebro relaxa e é bom acordar um pouquinho antes das crianças acordarem se você acorda antes das crianças acordarem você consegue fazer coisa mais coisa uma coisa só pra você ali tomar um café por exemplo nossa eu lembro que antes quando eu trabalhava eu acordava 4 horas da manhã e aí eu acostumei a acordar cedo né que foi muito tempo acordando 4 da manhã todo dia todo dia mesmo porque eu só folgava uma vez por semana né no dia que eu não ia trabalhar eu não conseguia dormir mais do que até 5 horas dava 5 horas da manhã eu acordava eu acordava e eu ficava feliz porque eu ia ver o sol nascendo e eu me sentia muito bem com isso e eu ficava feliz também porque eu conseguia tomar café tranquila você não tem noção eu amo tomar café ainda né mas hoje em dia eu não tenho muito tempo mas assim gente gente delícia maravilha eu já me sentia realizada era o meu tempo pra mim ouvia uma música ai que delícia colocava o fone assim ó sentava aqui no sofá e ficava assim ó só pensando e vendo música que eu gosto ai eu amo é isso preciosa a gente faz o que dá pra fazer e tem que fazer o que tem que ser feito sem ficar enrolando entendeu e todo mundo sabe o que tem que fazer entendeu só que as vezes é difícil mas tenta ouvir aquela vozinha interior que é deus falando com você filha faz isso filha faz aquilo e faz preciosa ouve seu papai que ele te ama tá bom a gente sempre sabe o que é certo um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tá bom sua linda tchau beijo nas crianças tchau 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 Obrigado.